A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Comissão Europeia publicou um quadro de competências financeiras para as crianças e os jovens, desenvolvido conjuntamente com a OCDE, para os ajudar a melhorar a literacia financeira, de modo a prepará-los para tomar decisões financeiras pessoais, bem informadas, agora e sobretudo numa fase posterior da vida. O objetivo é estabelecer um entendimento comum entre os Estados-membros e os profissionais sobre as competências essenciais de literacia financeira de que as crianças e os jovens necessitam. Nesta base, o quadro pode apoiar o desenvolvimento de políticas, programas e materiais didáticos de literacia financeira por partes interessadas públicas, privadas e sem fins lucrativos. A Comissão e a OCDE concentrar-se-ão agora em incentivar e apoiar a adoção do quadro pelas autoridades nacionais, pelos profissionais e outras partes interessadas. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.